Estamos ao vivo, não sei até quando, dia 6, 9 e 43, bom dia pessoal, já dei uma travada aqui, eu não sou o rei da valor de, como é que, o termo correto, ó, tudo difícil aqui, eu entro ao vivo, mesmo que você esteja preparado, eu não sei, pra mim tudo é mais difícil, mas eu gostaria de falar aqui ao vivo, não sei se o Facebook vai me cortar também, eu acabei de ser censurado agora pelo TikTok, engraçado que essa porcaria aí de rede social, tem uma encambada de lixo, só falta você ver vídeo de sexo, aí essa porcaria de TikTok, que aliás, investe bilhões na televisão, estou falando de vocês mesmo do TikTok, por que vocês me censuraram? E eu vou explicar por que, me censuraram, me colocaram dificuldades, acabei de gravar um vídeo agora, especialmente para o TikTok, e eles me censuraram, sabe por que? Porque eu falei a verdade, eu falei exatamente o que está acontecendo comigo diariamente, e acredito com você também, que está me assistindo agora, você paga um serviço caro, que é das operadoras, internet, você paga um absurdo, você sabia que no Brasil é a internet mais cara, quer dizer, já chegou atrasada, não sei se você sabe, ela já chegou atrasada aqui uma década, quando a internet chegou aqui, nossa que bacana, que legal e tal, ela já chegou atrasada há 10 anos, você sabia disso? Pois é, agora eu chego atrasada, a gente depende dela, a gente faz tudo com ela, agora mesmo, estou falando com você aqui ao vivo, não sei se daqui a pouco se eu falar mal de alguém, mas eu falo, eu até estou sendo ingênuo, não estou falando mal, estou falando a verdade, e quando a gente fala a verdade desse país, nós somos censurados, quem falou que a censura acabou? Acabou nada, então eu falei desse lixo, dessa porcaria que é a TikTok? TikTok, e eles acabaram, quer dizer, eu não estava nem falando deles na verdade, aliás eu fui convidado para entrar no TikTok, e por que eu fui convidado? Porque dá audiência, é o que eu digo, só que é o seguinte, como eu não mostro genitália, eu não mostro peito de mulher, eu não mostro a bunda, aí eu sou censurado, pode olhar no TikTok, até por curiosidade, só tem lixo, claro que eu não estou generalizando, tem médicos, especialistas, tanto é verdade que o que eu publico, inclusive, aqui no Facebook, você vê, só tem qualidade, eu não publico porcaria, eu não publico porcaria, mas eu vejo pessoas de idade, mulher de idade, coroa lá, de 70 anos, mostrando os peitos lá, conversando, só falta mostrar calcinha, isso, desculpem, você que é mulher, se ela estiver usando calcinha, tudo isso para ganhar dinheiro, e ganha dinheiro, aí o TikTok patrocina o Jornal Nacional, eles pagam 200 mil a cada 30 segundos, claro, não dá para sustentar, mas quem está no dia a dia ligado, fica com isso aí, então, já que o TikTok me censurou, esse vídeo só vai para o TikTok, então você que é TikToker, é não sei o que e tal, eu não tenho compromisso com ninguém aqui, o compromisso que eu tenho é com você, eu não vivo disso, vou ser bem sincero, eu não vivo disso, então aqui eu falo a verdade, sabe por que o TikTok acabou de me censurar? E eles são tão covardes, que eles não respondem exatamente o que eu gostaria que eles falassem, não, nós estamos censurando porque você falou do ministro, o Fábio Faria, das comunicações, que ele está ali porque é o cabelo de emprego, não importa qual o presidente, o presidente colocou um ministro incompetente porque de repente ele vai fazer o lobby, é isso que ele está fazendo, o Fábio Faria é um deputado federal, me parece que ele é lá do Rio Grande do Norte, não importa de onde ele é, bom, ele é mais conhecido como marido da Patrícia Bravanel, a Patrícia Bravanel você conhece, apresentadora e filha do Silvio Santos, até aí, meu amigo, meu pãozinho com manteiga vai e sai todo dia, eu não dependo do Silvio Santos, eu não dependo do SBT, eu não dependo do Fábio Faria, eu só sei que ele é um ministro incompetente, fica fazendo propaganda, nós vamos ter internet 5G, ô ministro, essa 3G não está nem funcionando, essa porcaria do 3G, coloca a 3G para funcionar, aí eu falei da Claro, eu falei que a Claro é um lixo e vou repetir, hashtag Claro lixo, eu pago tudo, eu quando fui parceiro da Claro, quem recidiu a parceria fui eu, por quê? Porque eu não vou fazer propaganda enganosa, eu nunca fiz no rádio, vou fazer aqui na internet propaganda enganosa? Não, eu sei que tem muita gente que ganha dinheiro nos meus vídeos, mas até aí é parceria, não tem problema nenhum, né? O próprio YouTube ganha dinheiro sobre o meu conteúdo, produção própria, mas também eu tenho as parcerias, então até aí tudo bem, você veja que nós temos vídeos aí de artistas famosos, de atrações da Globo, de outros canais, por quê? Não é porque eu, não, é porque eles ganham, eles têm audiência, só um dos vídeos aí tinha mais de meio bilhão de visualizações, ontem um vídeo que nós colocamos aí, não é produção nossa, mas é parcerias, 100 mil visualizações, 100 mil, isso aí dá dinheiro, não pro ligeirinho do rádio, mas o nosso espaço, graças a você que nos assiste, porque aqui nós não colocamos porcaria, muito embora o que nós colocamos, tem gente que entende como porcaria, é a sua opinião, agora, é uma sacanagem você querer falar a verdade, você como jornalista, liberdade de expressão que você também que estava assistindo agora, a senhora dona de casa, chefe de família, você meu amigo, todo mundo tem liberdade de expressão, de falar o que bem entenderam. agora, se eu tenho um podcast que virou também uma febre, e eu comentei aqui, o que tem desses camaradas que se diz comediante, não é comediante, é comédia, eles são tão idiotas e imbecis, que não sabem completar uma frase do português, aliás, eles assassinam a língua portuguesa, você que é educador, você que é educadora deve se sentir constrangidos, o camarada, não, ele é dono do podcast, aí ele chama um convidado, tanto o convidado como ele, só fala palavrão, é qualquer, eu nem vou falar aqui porque, senão eu estaria assinando embaixo, e são caras famosos, eu, me dá uma tristeza, sabe, são camaradas aí depois, não, faço, poxa, humorista, sabe quem é o humorista? Jô Soares, quem foi o humorista, o Miele, o Costinha, o nosso mestre Chico Anísio, aprendam, tem no Youtube aí, aprendam o significado de comediante, vocês são comédias, mas comédias no pior sentido da palavra, ah, mas eu encho o teatro, claro que você enche o teatro, é a mesma coisa, o camarada tem 3 milhões de seguidores, mas como que você arrumou esses 3 mil seguidores, 3 milhões? Para mim, de repente, as pessoas que estão me assistindo aqui, eu considero milhões, porque são pessoas decentes, quem me assiste aqui só tem gente decente, não tem gente puxa saco de fulano e cicrano, tem liberdade e outra coisa, aqui é livre, aqui tem questão política, questão religiosa, opção sexual, todo mundo é livre na internet, até onde eu entendo, não cortaram ainda? Porque esse Facebook também, de vez em quando, vamos cortar aquele cara lá, quer dizer, não tem, gente, as coincidências, elas existem, não é possível que toda hora que eu entro ao vivo, essa porcaria está em manutenção, não está, eu pago em dia, eu faço questão de pagar em dia, minhas contas, mesmo com a pandemia, com todas as dificuldades que eu também tenho, mas eu não vivo igual esse pessoalzinho aí, essa turminha de sem vergonha, metidos a artistas, não são artistas coisas nenhumas, você encontra, é prostitutas, desculpem, é uma profissão, mas você encontra muito em redes sociais, então, muito cuidado, viu? Você que é casado, vai olhando essas mocinhas que estão aí, na verdade, está vendendo o corpo, aí o TikTok vem e censura um tal de ligeirinho do rádio, porque eu estou falando que o Ministério das Comunicações é um cabide de emprego, que as operadoras, elas tomam conta do Brasil e ninguém faz nada, essas multas que eles dizem que dão para operadoras, é tudo cascata, é tudo mentira, aí eu já vou até para o lado do petróleo, que não se consegue conter o preço do combustível, isso é uma vergonha, não adianta você falar de outro governo se você está fazendo a mesma porcaria, cadê o preço do combustível para baixar, não precisa baixar o preço, não importa, olha, veja bem, você elegeu, não importa quem, se você elegeu, a pessoa que está lá, é ela que tem que se virar, se vira, o preço do combustível ele tem que baixar, que jeito nós não sabemos, chega de pagar conta dos outros, a gente já paga 400 mil reais para cada deputado não fazer nada, por mês, eles ganham 400 mil reais por mês, isso oficialmente, que a gente sabe, agora, tem uma dorzinha de dente, o cara sai lá de Brasília, ele é de lá, da região, ele vem para São Paulo para se instalar no hotel de luxo chamado Sírio Libanês, você errou ligeirinho, Sírio Libanês é hospital, então, mas é um hotel de luxo, eles vêm para cá para tratar uma dor de dente, claro, nós pagamos, você quer saber, aqui eu repito, vou fazer igual o da tenda, isso aqui eu faço questão de repetir, não preciso nem ler, nem pegar óculos, você sabe quanto você paga, nós pagamos, para cada deputado federal, por mês, eles têm disponível, esquece os 400 mil reais, que isso aí já é garantido, eles têm disponível 135 mil reais por mês para assistência médica, está aí a explicação, eles vêm até o Sírio Libanês, porque a diária era de 5 mil, é diária de hotel de luxo, uma consulta médica, 1.200 reais, o salário mínimo é 1.100, uma consulta médica no Sírio Libanês é 1.200, por isso que eu sou censurado, você já viu a Folha de São Paulo falar isso? A UOL falar isso? O G1 falar isso? Alguns falam, mas assim ó, naquele pedacinho assim ó, igual o salário do professor Raimundo, aí vem esses comédias, esses vagabundos com podcast falando só palavrão, que sentido é esse? Aí a gente, cadê o ministro da educação? Nós temos um ministro da educação que não tem educação, que ele desrespeita as pessoas com deficiência, só no Brasil, só no Brasil. Pessoal, vou fazer questão de falar o seguinte, eu não preciso nem falar, né? Eu sou independente, na minha testa está escrito algum nome de político aqui? Não, eu já estou decepcionado com essa classe política, todas elas, não estou elogiando ninguém, porque às vezes eu estou defendendo, não, quem foi era uma porcaria, quem foi era lixo. Então nós estamos perdidos e mal pagos. Eu só quero fazer essa pergunta, quem é o macho que vai baixar o preço do combustível? Tem que ser macho. Pessoal, desculpe aqui, eu tinha que falar isso aqui, porque chega de ser censurado, chega, cansa, né? Cansa. A gente volta, um grande abraço, muito obrigado.